Moleque.com, moleque.com, a pegada quente do tomor Rapaz, pode falar viu, mas que eu tô doido, doido nessa mulher Viu o lar, velha, de diversões, o povo, seu povo, cantinhos Pode falar, fala o que quiser, pode falar, fala o que quiser Eu tô doidinho, maluco nessa mulher Eu tô doidinho, maluco nessa mulher Eu tô maluco, tô malucão Essa menina conquistou meu coração Eu tô maluco, tô malucão Essa danada dominou meu coração Aonde ela vai? Eu vou atrás igual cachorro, vira lata do seu pé, não saio mais Aonde ela vai? Eu vou atrás igual cachorro, vira lata do seu pé, não saio mais Pode falar, fala o que quiser Eu tô doidinho, maluco nessa mulher Eu tô doidinho, maluco nessa mulher Pode falar, fala o que quiser Eu tô doidinho, maluco nessa mulher 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 Pode falar, fala o que quiser Eu tô doidinho, maluco nessa mulher Eu tô doidinho, maluco nessa mulher Moleque.com, moleque.com, a pegada quente do corrom É isso aí meu brother, moleque.com, no volume 1 Bora balançar Ai molequinho batendo de carrão, só de cano nerd e curtindo o batidão Ai molequinho batendo de carrão, só de cano nerd e curtindo o batidão Minha mulherada fica doida do tiro o batidão Minha caminhonete, só doida do tiro o batidão Minha caminhonete, só doida do tiro o batidão Ei, ei, ei piriguete, vem ficar comigo e dá rolê de caminhonete Ei, ei, ei piriguete, vem ficar comigo e dá rolê de caminhonete Ei, ei, ei piriguete, vem ficar comigo e dá rolê de caminhonete Ei, ei, ei piriguete, vem ficar comigo e dá rolê de caminhonete E a mulherada fica doidinha, ó Ai molequinho batendo de carrão, só de cano nerd e curtindo o batidão Ai molequinho batendo de carrão, só de cano nerd e curtindo o batidão Minha mulherada fica doida, curtindo o batidão Minha caminhonete, só doida do tiro o batidão Minha caminhonete, só doida do tiro o batidão Ei, ei, ei piriguete, vem ficar comigo e dá rolê de caminhonete Ei, ei, ei piriguete, vem ficar comigo e dá rolê de caminhonete Ei, ei, ei piriguete, vem ficar comigo e dá rolê de caminhonete Ei, ei, ei piriguete, vem ficar comigo e dá rolê de caminhonete Se você gosta de forró, então vem Vem mulherada, vem, vem Moleque.com Moleque.com A pegada quente do forró Ei, rapaz Chegou o fim de semana, eu pego a minha picape Loto ela de mulher Simbora balançar Que dança e balança Dança e balança Divulgações O que eu percebo o que eu percebo Chegou o fim de semana, eu saio pra dar rolé Pego meu caramba, loto ele de mulher Chamo meus amigos e vamos periguetar Cerveja e uísque até o dia clarear Olha, chega o fim de semana, eu saio pra dar rolé Eu pego meu caramba, loto ele de mulher Eu chamo meus amigos e vamos periguetar Cerveja e uísque até o dia clarear Olha, que eu solto na vanguela Eu tiro o pé do freio Com a latinha na mão, eu já tô pra lá do meio Eu solto na vanguela Eu tiro o pé do freio Com a latinha na mão, olha, eu tô pra lá também Olha, balança, perigueto Pode balançar Vamos curtir com a rota, é o dia clarear Balança, perigueto Pode balançar Vamos curtir com a rota, é o dia clarear Olha, balança, perigueto Pode balançar Vamos curtir com a rota, é o dia clarear Balança, perigueto Pode balançar Vamos curtir com a rota, é o dia clarear Chegou o fim de semana e eu saio pra dar rolé Pego meu caramba e loto ele de mulher Chamo meus amigos e vamos periguitar Cerveja e o uísse até o dia clarear Olha, chega o fim de semana e eu saio pra dar rolé Pego meu caramba e loto ele de mulher Eu chamo meus amigos e vamos periguitar Cerveja e o uísse até o dia clarear Eu solto na banguela, eu tiro o pé do freio Com a latinha na mão e eu já tô pra lá do meio Olha que eu solto na banguela, tiro o pé do freio Com a latinha na mão e eu já tô pra lá do meio Olha o balanço periguete, pode balançar Vamos de um tipo a rola até o dia clarear Balanço periguete, pode balançar Vamos de um tipo a rola até o dia clarear Olha o balanço periguete, pode balançar Vamos de um tipo a rola até o dia clarear Balanço periguete, pode balançar Vamos de um tipo a rola até o dia clarear Estúdio Tropical Music, gravando moleque.com, ao vivo Milmar Ferreira, divulgações, o que a gente pensa no lugar de moleque.com A pegada quente do forró Tocando no seu coração Eu busco sol, pra te encontrar Busco as estrelas, pra poder brilhar Eu busco a lua, pra iluminar Esse caminho pra você passar Você é linda, mais que uma flor É a mulher que alguém sempre sonhou Eu sem você, eu me sinto sozinho Um passarinho fora do céu Quero você aqui comigo Pra me acalmar Eu vejo sol Vejo você Eu vejo a lua Saudade sua Vejo a estrela Aqui na lua Aqui na lua Meu coração Vilmar Ferreira Eu vejo sol, pra te encontrar Busco as estrelas Busco as estrelas Busco as estrelas, pra poder brilhar Eu busco a lua, pra iluminar Esse caminho pra mim Esse caminho pra você passar Você é linda, mais que uma flor É a mulher que alguém sempre sonhou Eu sem você, eu me sinto sozinho Um passarinho fora do céu Quero você aqui comigo Pra me acalmar Pra me acalmar Eu vejo sol Vejo você Eu vejo a lua Saudade sua Vejo a estrela Aqui na lua Meu coração Só pensa em você Olho pro mar Tristeza vem Meu coração Não pensa em mais ninguém Só em você Só em você Vilmar Ferreira Divulgações Oponência do Cantinhos Moleque.com E na picape Tô de nada Tô pegando mulher Tô pegando mulher Tô pegando mulher E na picape Tô pegando mulher Pegando a mulherada Não quero saber de nada Alô meu brother Nessa picape Tô de nada Mulherada Cai matando Simbora Já mora Até que apanhei Na vida cansado De andar a pé Vou procurar um jeito Pra poder pegar mulher Cara pobretão As meninas Não querem mais Toda mulher que chovega Só me dá um pé atrás Já veio um cedrezinho E não é quem estourou E de lá pra cá A minha vida mudou E na picape Tô pegando mulher Tô pegando mulher Tô pegando mulher E na picape Tô de nada Tô pegando a mulherada Pegando a mulherada Não quero saber de nada E na picape Tô de nada Tô pegando mulher Tô pegando mulher Tô pegando mulher E na picape Tô de nada Tô pegando a mulherada Pegando a mulherada Não quero saber de nada Chega mais, chega mais Moleque.com Tanto que apanhei da vida, cansado de andar a pé Vou procurar um jeito pra poder pegar mulher Cara pobretão, as meninas não querem mais Toda mulher que chaveca só me dá o pé atrás Pra ver um cdzinho e não é que estou não E de lá pra cá a minha vida mudou E na picape tubinar, tô pegando mulher Tô pegando mulher, tô pegando mulher E na picape tubinar, tô pegando a mulherada Pegando a mulherada, não quero saber de nada E na picape tubinar, tô pegando mulher Tô pegando mulher, tô pegando mulher Tô pegando mulher, tô pegando mulher E na picape tubinar, tô pegando a mulherada Pegando a mulherada, não quero saber de nada Muleque.com Aonde está você? Eu não sei Sou faroem Sou faroem Aonde está você? Eu não sei Sou faroem Sou faroem Muleque.com Falando de amor O que vou fazer da vida Sem você por perto Eu busco uma saída Mas nada dá certo Pensei de procurar Falar do meu sentimento E a sua falta E a sua falta Tá me matando por dentro E sem você E sem você aqui Tudo é preto e branco Aonde está você? E que eu te amo tanto Aonde está você? Aonde está você? Não sei Sou faroem Sou faroem Aonde está você? Eu não sei Não sei Sou faroem Sou faroem Pensei de procurar Falar do meu sentimento Falar do meu sentimento Falar do meu sentimento Aonde está você? Aonde está você? Eu não sei Eu não sei Sou faroem Sou faroem Sou faroem Aonde está você? Eu não sei Sou faroem Aonde está você? Não sei Sou faroé, sou faroé Muleque.com A pegada quente do forró Rapaz, pra espantar a tristeza É só tomar molé Simbora balançar Vou beber pra ver se a tristeza passa Hoje eu vou meter a cara na cachaça Vou beber pra ver se a tristeza passa Hoje eu vou meter a cara na cachaça Minha mulher me mandou embora O que que eu vou fazer? Eu vou beber pinga agora Minha mulher me mandou embora O que que eu vou fazer? Eu vou beber pinga agora Olha que eu vou no boteco Tô de bar em bar Hoje eu vou beber Hoje eu quero embriagar Olha que eu vou no boteco Tô de bar em bar Hoje eu vou beber Hoje eu quero embriagar Simbora me acompanha Moleque.com Vou beber pra ver se a tristeza passa Hoje eu vou meter a cara na cachaça Vou beber pra ver se a tristeza passa Hoje eu quero embriagar Hoje eu vou meter a cara na cachaça Minha mulher me mandou embora O que que eu vou fazer? Eu vou beber pinga agora Minha mulher me mandou embora O que que eu vou fazer? Olha que eu vou beber pinga agora Olha que eu tô no boteco Tô de bar em bar Hoje eu vou beber Hoje eu quero embriagar Olha que eu tô no boteco Tô de bar em bar Hoje eu vou beber Hoje eu quero embriagar Hoje eu quero embriagar Vou beber pra ver se a tristeza passa Hoje eu vou meter a cara na cachaça Vou beber pra ver se a tristeza passa Hoje eu vou meter a cara na cachaça Muleque.com Quando a madrugada cai no silêncio da noite E a saudade vem Tô pensando em você Quando a cidade dorme e as luzes se apagam O meu mundo desapa De saudade sua Vejo as estrelas no céu Tô pensando em você Tentando entender Por que você foi embora Bote amor Não faz disso comigo não Não maltrata esse meu coração Me tire desse sofrimento Bote amor Morro de saudade sua Tô perdido pela sua Venha logo me encontrar Venha logo me encontrar Com o Isabela Com o Isabela Bote amor Não faz isso comigo não Não maltrata esse meu coração Me tire desse sofrimento Bote amor Bote amor Morro de saudade sua Morro de saudade sua Tô perdido pela sua Música Moleque.com Moleque.com A pegada quente do corrom Mandei recado pra você voltar Mas você não voltou Mandei mensagem para me ligar Mas você não ligou Eu fui até a sua casa O mordomo me atendeu Disse que você não estava Meu mundo então se escureceu Eu saí na madrugada Só pra tentar te esquecer Depois do que fez comigo Eu mereço é um castigo Eu te dei o meu amor Mas você me desprezou E agora, meu bem Não sei mais o que fazer Minha vida não evita O mordomo se não tiver você Música Moleque.com Falando de amor Música Mandei recado pra você voltar Música Mas você não voltou Mandei mensagem para me ligar Música Mas você não ligou Música Eu fui até a sua casa Música O mordomo me atendeu Música Dizem que você não estava Música Meu mundo então se escureceu Música Eu saí na madrugada Música Só pra tentar te esquecer Música Depois do que fez comigo Música Você mereceu um castigo Música Eu te dei o meu amor Música Mas você me desprezou Música Agora, meu bem Não sei mais o que fazer Música Música Minha vida não evita Música Música Se não tiver você Música Música Eu vou fazer de tudo bom Até greve de fome pra você voltar Eu nunca na minha vida pense apaixonar E agora já é tarde Não dá pra voltar Atrás Música 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 Agora você partiu Música Agora você partiu e eu Fiquei sozinho aqui Música Agora estou sentindo o que você Sentiu por mim Música Música Eu vou fazer de tudo bom Até greve de fome pra você voltar Eu nunca na minha vida pense apaixonar Agora já é tarde Agora já é tarde Não dá pra voltar Atrás Música Música Volta do nada Volta vem Música 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 Agora você partiu e eu Fiquei sozinho aqui Música Agora estou sentindo o que você Sentiu por mim Música Eu vou fazer de tudo bom Até greve de fome pra você voltar Eu nunca na minha vida pense apaixonar E agora já é tarde Não dá pra voltar Atrás Música Eu vou fazer de tudo bom Até greve de fome pra você voltar Eu nunca na minha vida pense apaixonar Agora já é tarde Não dá pra voltar Atrás Música 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 Moleque.com 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 Pegada quente do forró Ei meu brother Moleque.com Na porta do cabaré E pra cantar comigo Ele falece Garotos de elite Desça comigo Moleque.com Fala que eu sou cachaceiro Eu vivo no puteiro A minha vida é Seu gosto é do desmanteiro E eu sou gajaceiro E vivo no puteiro A minha vida é Seu gosto é do desmanteiro Eu não tô nem aí Pois falo o que quiser E por fim Se eu vou dormindo na porta do cabaré Eu não tô nem aí E falo o que quiser Por isso eu vou dormindo na porta do cabaré Sou moleque doido Eu vivo na quebrada Eu fico o tempo todo no meio da mulherada E eu sou moleque doido E vivo na quebrada Por isso eu dormindo no meio da mulherada E toca toca sanfoneiro Não para de tocar Moleque.com Está botando o baqueira E toca toca sanfoneiro E bota o baqueira E moleque.com Está botando o baqueira Fala que eu sou cachaceiro Eu vivo no puteiro A minha vida é Seu gosto é do desmanteiro E eu sou cachaceiro E vivo no puteiro A minha vida é Seu gosto é do desmanteiro Chega mais, chega mais Pode descer, pode mexer Por isso eu vou dormindo na porta do cabaré Eu não tô nem aí E falo o que quiser Por isso eu vou dormindo na porta do cabaré Eu sou moleque doido Eu vivo na quebrada Eu fico o tempo todo no meio da mulherada E eu sou moleque doido E vivo na quebrada Por isso eu vou dormindo no meio da mulherada E toca toca sanfoneiro Não para de tocar Moleque.com Está botando pra quebrar E bota pra sanfoneiro E bota pra dourar Moleque.com Está botando pra quebrar Fala que eu sou cachaceiro Eu vivo no puteiro A minha vida é Seu gosto é do desmanteiro E eu sou cachaceiro E vivo no puteiro A minha vida é Seu gosto é do desmanteiro Fala que eu sou cachaceiro Eu vivo no puteiro A minha vida é Seu gosto é do desmanteiro E eu sou cachaceiro E vivo no puteiro A minha vida é Seu gosto é do desmanteiro Alô, moleque.com, sucesso Tamo junto sempre, valeu? Valeu, meu brother, sucesso Alô, moleque.com, sucesso Alô, moleque.com, sucesso Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Só que estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Enquanto estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Falando de amor É Luciano Lopes Já falei que se é pra falar de amor A gente fala mesmo Ô Fabiana Dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Me deixou na solidão Te amo Te amo Te amo Te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Enquanto estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Eu vou cruzar o mar Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Só pra te encontrar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Enquanto estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Vilma Ferreira Divulgações O moral de Toca X A S Gravações Essa noção de qualidade Simbora Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Dessa mulher bandida É paixão demais Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Eu já não sei o porquê Eu já não sei o porquê Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu já não sei o porquê Peça no cabra apaixonado Meu parceiro Vilmar Ferreira Divulgações Horário do Tocantins A.S. Gravações A seleção de qualidade Simor E essa é do Vilmar Ferreira, o potista do Tocantins! Não fiz que foi tão fácil, que foi tão simples assim, despedi de minha família, embora de Tocantins! Despedi de minha família, embora de Tocantins! Está gravado na memória, não esqueço jamais! Eu fui buscar melhor, dentro de Minas Gerais! Aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim! Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins! Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins! Eu fui buscar melhor, dentro de Minas Gerais! Não fiz que foi tão fácil, que foi tão simples assim, despedi de minha família em Tocantins! Despedi de minha família, embora de Tocantins! Despedi de minha família, embora de Tocantins! Está gravado na memória, não esqueço jamais! Eu fui buscar melhor, dentro de Minas Gerais! Eu fui buscar melhor, dentro de Minas Gerais! Aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim! Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins! Agora estou de volta, pra minha família em Tocantins! É o caminho que toca antes É o caminho que toca antes